Padua, eu queria trazer um pouco dos pratos de férias dos anos 90, aquela ir pra praia sem camisa e comer um prato legal, sair da cozinha afetiva e ir pra cozinha de festa de final de semana. Não precisa nem ser da viagem, mas aquele prato que a gente espera no final de semana pra ir no bar e pedir aquele pezinho de porco, aquele tal. E do Brasil inteiro, pegando de norte a sul, não literalmente os pratos, mas pegando ingredientes e inserindo eles em vários elementos dentro do cardápio. Osito, dá um exemplo pra gente aqui, de um prato disso que você falou. Pô, aquele prato ali de final de semana, você acha que representa bem? A gente tem lá o chambaril, que é o ossobuco, minha avó fazia muito, minha avó alagoana, com um pirãozinho, sempre foi com um pirãozinho. E lá no Padua é com um pirão de tucupi, que é o mesmo que a Fernanda trouxe aqui. Então, tem várias misturas, tem pastel de feijoada, tem bolinho de arroz com queijo do cerro. Isso aqui, você explicou, explica de novo. Essa farinha... Esse é um arroz sertanejo, com uma linguiça que a gente defuma lá. Vai uma conservinha de abóbora, picadinha, bastante pimenta, um caldo de porco, arroz cozido no caldo de porco. E do lado é uma farofinha, que é paraense também. Maravilhosa! Isso, com cebolinha tostada, banana, e uma cebolinha aí no final, só para dar crocância no prato. Você é carioca, Azito? Eu sou de Cabo Frio. Cabo Frio, Fluminense, então. Fluminense. O Padu transfere muito esse sentimento caissara do prato, da casa de pescador, dessa roça de praia, não é uma roça de madeira, de ferro, é uma roça de... Foi a minha vida inteira ali, Arraial, São Pedro da Aldeia, minha mãe mora em São Pedro da Aldeia, aquele ambiente ali de casas com janelas grandes, rede. É uma roça de madeira. É uma roça de madeira. É uma roça de madeira.